Esse é o nenê DJ, esse cara é foda, esse cara é foda, esse cara é foda Não sou homem pra me apaixonar e hoje eu quero ficar de boa com a tua xereca na treta Te chama de safada, te chama de nem frita Porque eu sou cadão do creep que tiro de escopita Bailão é certo, nega, balão é certo, nega E que meu beijo é bom você não pode negar Finge que o bumbum é arme, agora pode destravar Ta-ta-ta-ta-ta, tipo rajada de a capiranha Ta-ta-ta-ta-ta, tipo rajada de a capiranha Ta-ta-ta-ta-ta, tipo rajada de a capiranha Ta-ta-ta-ta, tipo rajada de a capiranha Você quer sentar por cima, é só quem sabe o que eu vou Então trava a barra bem, tava acertando com o foco E lari lari, o foco, e lari lari, o foco Vai travando com a rabina, acertando com o foco Esse é o nenê DJ, esse cara é foda Esse cara é foda Não sou homem pra me apaixonar e hoje eu quero ficar de boa Com a tua xereca na treta Te chama de safada, te chama de nem frita Porque eu sou cadão do creep que tiro de escopita Bailão é certo, nega, balão é certo, nega E que meu beijo é bom você não pode negar Finge que o bumbum é arma e agora pode destravar Ta-ta-ta-ta, tipo rajada de a capiranha 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 Você quer sentar por cima, é só quem sabe o que eu vou Então trava a barra bem, tava acertando com o foco Bebe, 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 bebe Inllerina O foda In correlative In andereris In andereris In ei